Olá, muito bem-vindos ao GPS Entrevista de hoje. Minha convidada é a secretária de Educação aqui do DF, Elvia Paranaguá. Secretária, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que é importante demais esse momento que a senhora topou, aceitou, ter essa conversa franca aqui com a gente. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com você, Caio, de casa nova. E nós já tínhamos até conversado, eu devia antes, mas acho que o momento oportuno foi agora e eu estou feliz. Secretária, é inevitável a gente começar, se a gente abrir essa entrevista com essa onda de temor, de insegurança que a nossa cidade tem vivido, com essas constantes ameaças, ou supostas ameaças, não sei nem bem como tratá-las. Como, eu imagino a senhora, se a população está assim, imagina a responsabilidade de uma secretária de educação de ter que tranquilizar a comunidade escolar sobre possíveis ataques. Como que funciona isso, secretária? Olha, cada pai fica apreensivo. E eu fico apreensiva por todos os nossos estudantes. Então, é uma grande responsabilidade, não só minha, como do governo do Distrito Federal como um todo. O governador Ibanez, tão logo começou essa movimentação, ele me chamou para conversar, e a gente tem alinhado as ações, caminhando junto com a Secretaria de Segurança Pública, que é fundamental, Caio, nesse processo. Então, é preocupante, mas ao mesmo tempo nós temos uma força de segurança muito proativa, competente, e que está dando para a gente essa tranquilidade. Está trazendo essa tranquilidade. Eles estão fazendo monitoramento, estão muito presentes nas escolas. Ontem várias mães entraram em contato comigo, secretária, tinha um carrinho do batalhão escolar na porta da minha casa, olha, eu tinha um carrinho da minha escola, olha, eu tenho um carrinho aqui circulando na quadra. Os pais estão me dando esse retorno, os diretores também. Então, a gente sente que isso, esse conjunto de medidas, é que vai gerando tranquilidade na população do Distrito Federal. Isso atrapalha o desenvolvimento pedagógico, digamos assim, do conteúdo das aulas, ou realmente o aprendizado escolar? Atrapalha. Por quê? A partir do momento que a criança fica apreensiva, ou que o pai não manda para a escola, porque fica com medo da criança passar por um problema, de ter algum atentado na escola do filho, então, se ele não está na escola, ele está perdendo o momento de aprendizagem. E se ele está na escola aflito e só comentando sobre o assunto, também traz um prejuízo nas aprendizagens muito grande. Por isso que é importante a gente passar essa tranquilidade, né? Para a população, que existe, sim, gente que está querendo fazer o mal, né? Apesar de que todos os casos até agora, levantados pela Polícia Civil, pela inteligência da Polícia Civil no Distrito Federal, isso é importante, Caio. Todos eles eram assim, Ah, eu estava fazendo uma brincadeira. Não tinha arma em casa, era foto de arma colhida na internet, não tinha um grupo por trás, da Deep Web, por exemplo. Então, era assim, brincadeira de mau gosto. E por conta dessa brincadeira de mau gosto, nós decidimos, e o governador assinou, foi preparado pela Secretaria de Segurança Pública, com a assessoria jurídica do governador. Ele assinou um decreto, aproveitando a lei do trote, né? Que é uma lei de 2019, e ampliou a multa também para quem fizer isso, porque não deixa de ser um trote. Você avisa que vai ter um atentado numa escola, por meio das redes sociais, cria um perfil fake, e você põe toda a inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, investigando aquele caso, e no fim, não, não é nada. Então, assim, graças a Deus que não é nada, mas não tem o que fazer. Porque isso despende dinheiro, tempo da polícia, e gera todo esse estresse na sociedade. Então, qual é a nossa campanha nesse momento, Caia? É muito importante, porque o seu programa tem uma repercussão, é muito bem assistido, é dizer para o pai, olhe a mochila do seu filho antes dele sair de casa. Existe algum tipo de controle, digamos, pedagógico, nas escolas que monitora um perfil específico de alunos que possam vir a dar problema, por exemplo? A Polícia Civil faz isso. Eles já estão fazendo esse monitoramento em todas as redes sociais. Então, existe um perfil psicológico. Existe um perfil. Tanto é que nós separamos 60 escolas. A gente não divulga por questão de segurança. Mas 60 escolas onde já foi verificado esses perfis. Então, em cima disso, não é que as outras escolas não estão tendo assistência. Todas estão. Públicas e privadas e universidades. É um trabalho realmente voltado para toda a educação do Distrito Federal. E qual é esse perfil, secretária? Olha, o perfil, porque ele vai demonstrando nas mensagens, e ele vai o tempo todo trazendo assuntos, temas, linkando com jogos e tal. Então, ele vai demonstrando que ele está participando de algum jogo, até na Deep Web, que é onde é mais difícil de se chegar. Ele dá sinais. Ele dá os indicativos. Então, em cima disso, às vezes, numa conversa de WhatsApp com os colegas, ele fala, ó, eu estou jogando isso e isso. E os colegas falam para o diretor, ó, tem um menino que está aí. Eles falam, a maioria dos casos foi, inclusive, veio até a gente por meio dos próprios colegas de sala que ficam preocupados. As escolas cívico-militares, como são chamadas, elas chegaram até a receber muitas críticas. Hoje em dia, elas acabaram virando aí uma questão de segurança. A senhora avalia dessa forma? É, tem esse lado positivo, né? Porque quando a gente começou com as escolas cívico-militares, foi exatamente nesses locais onde era percebido uma fragilidade muito grande, região que tinha muita, muita criança de, em situação de vulnerabilidade social, porque no entorno da escola tinha tráfico, tinha violência, então a criança ficava muito vulnerável ali. Então, nós fizemos esse mapeamento, a polícia militar fez e colocou as escolas cívico-militar com o apoio da população e da comunidade escolar, que é uma eleição. Então, eles, os policiais militares e do corpo de bombeiros que estão nessas escolas atuando na parte disciplinar, isso é importante deixar claro. Toda a área pedagógica é nossa, a direção é nossa, os alunos são nossos, toda a escola continua na educação. Eles entram com a parte de disciplina, de cuidados, dentro da escola e no entorno da escola. e eles podem estar dentro do ambiente escolar armado, porque o nosso vigilante, Caio, ele é um vigilante patrimonial, ele está ali para cuidar do patrimônio, o porteiro também, para estar olhando o menino entrar, os cuidados, mas eles não portam arma, é o cacetete e o spray de pimenta. Então, assim, de uma certa forma, muitas escolas estão pedindo a presença do militar lá dentro, mas só entra, hoje o militar só entra na escola se for da gestão compartilhada. Hoje, a senhora pensa em reavaliar essa questão da segurança patrimonial e tentar negociar com o governador algum tipo de vigilância mais efetiva? Várias ações estão em discussão, inclusive essa, né? Tem essa possibilidade, tem também a questão de as câmeras serem todas interligadas com a central lá do comando da Secretaria de Segurança Pública, porque eles já olham todo o Distrito Federal por meio das câmeras que tem espalhadas em toda a cidade, né? Então, eles teriam também acesso a um ambiente escolar. Tem a questão da câmara, que é uma discussão dentro da sala de aula, porque hoje a gente só mantém nos corredores e nas entradas, não no ambiente de sala de aula, né? Tem uma série de discussões que a gente está avançando, detector de metais na entrada, muitas sugestões a gente está recebendo, porque a preocupação gera isso. Então, as pessoas começam nos procurar trazendo soluções, o governo estabelecer um grupo de trabalho para avaliar o que é mais eficaz. A senhora avalia que essas medidas, elas podem prejudicar o desenvolvimento escolar dos estudantes no sentido de conviverem com essa apreensão? Não, porque logo, na hora que cair na normalidade, né? Por exemplo, você entra num banco, você já nem entra pensando assim, essa porta é assim para me proteger, porque se eu tiver com uma arma, eu não entro. Se alguém tiver com... Já é tão automático, passa a fazer parte da rotina que ele não estranha. Como é o caso da presença dos militares nas escolas cívico-militares, já faz parte da rotina deles. Então, já interagem, eles já estão ali, não tem mais essa conotação de ai, está aqui, porque eu posso correr risco de um atentado. Não, já normaliza, entra na normalidade. É porque na cabeça, na minha, e acho que talvez na sua também que está assistindo essa entrevista, a escola sempre foi um... teve aquela... tem aquela associação com a questão lúdica, né? A questão da infância, a questão da fase boa da vida, onde a gente não tem preocupações. Isso não preocupa, senhora? Preocupa. Por quê, Caio? Porque a escola é espaço de convivência, é espaço de amor, de aprendizagem, né? De amizade. Eu tenho certeza que você tem amigos da época ainda da escola, né? Então, a gente leva o resto da vida porque você fica 200 dias convivendo com aquela pessoa ao longo da sua vida escolar. Então, são laços, né? De carinho, de afetividade. Os professores têm muito amor, o professor é muito dedicado às nossas escolas, aos nossos estudantes. E isso realmente nos preocupa, né? Que é uma mudança. Foi uma virada de chave muito rápida. Até a pandemia, a gente tinha episódios de violência. Você deve ter visto meninos brigando, se engalfinhando na escola, ali todo mundo separa e tal, as meninas puxam cabelo. Mas agora é diferente, porque agora nós estamos vivendo com uma realidade de uma sociedade adoecida. Esse período pós-pandêmico, ele trouxe esse novo estudante. Um estudante que ficou confinado, um estudante que ficou sozinho, que se deprimiram, estudantes que estão se automutilando. Então, nós temos que fazer todo um trabalho de psicólogos, de terapeutas, de trazer a saúde para dentro da educação. Hoje em dia, nós temos núcleo de saúde atuando dentro das nossas coordenações regionais de ensino para dar esse atendimento emocional. Então, houve isso. Paralelamente a isso, Caio, nós temos uma... um celular que está roubando muito espaço de conversa e de integração e de... até nas famílias. Então, o pai chega em casa, fica no celular, a mãe também, e o menino está ali, tipo, oi, eu existo, eu estou aqui. Então, isso... houve um distanciamento. Então, nós temos de um lado uma sociedade adoecida, pós-pandêmica, famílias desagregadas, tá? Que a gente precisa muito estar ajudando a família, a família é importantíssima nesse processo. Nós temos que fazer a família se envolver no processo do filho deles, não é só dizer, ah, eu estou agora apavorada, meu filho vai morrer. Olha a mochila dele. Olha a mochila dele. Veja o celular. Você paga o boleto dele, a conta é quem paga é você. Olha assim, como não vai olhar, ah, eu não vou invadir a privacidade do meu filho? Sim, a maioria, aliás, todos os casos que a polícia pegou até agora, que chegou no menor, que conduziu até a DPCA, o pai foi junto, a mãe, o responsável, todos os pais ficaram surpresos. Por quê? Porque não imagina, né, que a criança esteja tramando. Tem o caso que aconteceu na universidade aqui, que a garota está no Ceúb, ou o que aconteceu no Ceúb, que a garota está no Canadá. Você imagina, de lá, ela fez uma ameaça de atentado no Ceúb. Então, é uma loucura que a gente está vivendo, mas a gente tem que dizer, olha, vai passar, é modismo, deram ideia, eles mesmos dizem, tia, deu ideia, deu ideia. Por que que ninguém divulga suicídio? Porque dá ideia, a pessoa que já está depressivo, opa, feminicídio também não devia ter essa exposição tão grande. Aqui nós tivemos um seguido de outro, de outro, e já estamos, acho que no sétimo, oitavo, esse ano, nono, né? É, porque teve um agora essa semana. Então, assim, essa divulgação, também, ela é maléfica, né? Mas a gente, eu sou otimista, sabe? Eu acho que é uma fase como nós passamos o ano passado. Quantos casos, até agora, a secretaria, o governo como um todo, registrou de ameaças? Olha, a secretaria de segurança pública, eles não nos passam o número de casos, né? Eu sei que são vários casos, né? Vários mais de 10? Vários mais de 10. Vários mais de 20. Mais de 30? É, mais ou menos isso. Tá? Então, são vários casos, e só deixar claro para a sociedade, até agora, todos eles eram fake. Não tinha arma em casa, não tinha um método, não tinha bomba em casa, não tinha nada. Mas esse fake, até qual é o limite desse fake? Porque fake foi descoberto antes, mas será que se não tivesse sido descoberto, ele seria, ele seria efetivado? porque assim, se você não tem nada em casa, quando a polícia chega, não tem nenhum artefato, não tem nada. então a gente imagina que era realmente, e eles dizem, ah, eu só queria brincar, eu só queria assustar, porque Caio, são crianças de 11, 12, 13 anos, a faixa etária é essa, é? De 11 anos? 11, 12, 13, então você vê que assim, é quase que uma brincadeira de criança de mau gosto, essa é a faixa, nós não estamos falando do menino do ensino médio, a exceção do caso da UNB, que é um adulto, maior de idade, nós não estamos falando nem de garoto de ensino médio, é mais concentrado nessa faixa de anos finais, é um garoto de 12, 13 anos. São os filhos da pandemia mesmo. Filhos da pandemia, sabe, então assim, ah, também vou fazer. A secretaria pensa numa sanção mais rigorosa para os pais ou para essas crianças que são, estejam identificadas nesse escopo, nesse tipo de crime? Olha, primeiro vai doer no bolso, né? Porque esse decreto do governador estabeleceu uma multa de três salários mínimos, dá 3.906 reais, quase quatro. 4 mil reais, quase. Isso é muito pesado para o pai, né? Então, primeiro no bolso, por isso que eu falo para os pais, olha o celular dos filhos e olha a mochila, porque você vai pagar uma multa. A criança vai ser conduzida até a DPCA, fica lá, faz socorrência, e tudo. Se a reincidente tem as sanções penais para isso, né? Da lei. Nós temos as socioeducativas, infelizmente, né? Que são aqueles menores infratores. E existe fiscalização para isso? Para essa lei realmente ser cumprida? Existe, e ela é cumprida. Ela é cumprida. E eu lamento muito de ver menino numa socioeducativa, porque é um pouco do nosso fracasso enquanto sociedade, sabe? A gente olha e diz assim, poxa, é um estudante da rede que foi para lá. Faltou isso. Por isso que a gente tem que trabalhar a causa. Onde está a causa? A causa está na família, no menino que não está tendo atenção, que não está sendo assistido, não está sendo acompanhado. então é um trabalho todo de uma sociedade para nos ajudar, sabe, Caio? Secretária, eu desejo muita sorte e muita vontade de trabalhar para a senhora, porque não deve ser fácil num momento desse ser secretária de educação da capital do país e ter que transmitir essa calma, essa serenidade de momentos que a gente talvez não tenha aonde se segurar para conseguir se manter equilibrado e a senhora consegue com muita tranquilidade transmitir esse sentimento de que, olha, a gente está trabalhando, vai dar tudo certo e eu quero muito agradecer a senhora por isso. Três fatores me fazem ser assim. Fé em Deus. Eu peço todos os dias, Senhor, eu cuido dos meus estudantes, porque é um milagre, 475 mil estudantes voltarem vivos para casa todo dia. Segundo, amor, paixão pelo que eu faço. Eu escolhi o magistério público. E terceiro, otimismo. Eu sou uma otimista, até porque se eu não fosse, eu não seria professora. É, acho que ninguém seria professor num ambiente de desvalorização, enfim, uma série de, mas que, sem dúvida alguma, acho que talvez você também que está em casa tenha na sua lembrança, na sua saudade, aquele professor que foi do seu coração, que você carrega e vai carregar para o resto da sua vida, que é um papel fundamental na nossa formação, na nossa criação e no nosso caráter. Secretária, muito, muito obrigado por ter tirado esse seu tempo para vir realmente tranquilizar. Esse foi o objetivo dessa entrevista. Queria ouvir da senhora realmente essa mensagem de tranquilizar a população sobre essas ameaças que estão sendo feitas aí nas escolas. Confie no nosso trabalho, no trabalho do governador Ibanez, nas forças de segurança, está todo mundo muito atento. A gente, às vezes, perde as noites de sono, mas está todo mundo cuidando para que nada aconteça na UDF. e você que está aí em casa, conforme a orientação da própria secretária, dá uma olhadinha na mochila do seu filho. Hoje as redes sociais inclusive têm mecanismos para os pais acompanharem o que os filhos acessam, com quem eles conversam. Tira um pouquinho do seu tempo que você está no WhatsApp, que você está vendo sua novela. Dê uma atenção maior sobre o que o seu filho tem feito nas redes sociais. Isso é fundamental. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima. Tchau.